Oh, yeah, oh, what is it, man, yeah? Ó pra mim, oh, que tô na moda Eu te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas Vem fugir, isso que te incomoda Dinheiro me dá possibilidade Eu tenho uma chave, que você tá aqui A 30 só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Keys A guerra vai, mas deixa-se case Antes não, mas hoje eles tão aqui Pegue a viagem, tem um antigo mild Pouco alto, se parece um card Tô espacial, que eu fiz em Marte Essa minha vida quer um freestyle Pago o sinal, que a 30 vai elevar a vibe Fala que eu sou moda, porque eu vivo no destaque Moda se o hype, meio que sou o hype Arrogante agora, 150 no show Tô saindo fora, esse que rola o bolo Famina misturando o colo, teu desculpa Sei que eu tô na moda, mas me diz aonde que eu não tô Ó pra mim, porque eu tô na moda Eu te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas Vroom vroom, bebê o G, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidade Eu tenho uma chave, que você tá aqui A 30 só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Keys A guerra vai, mas deixa-se case Tô suave, eu não quero um diploma Tem tipo na vista, baby, foda-se o corona Tô dando meu sonho, tem a vida que tu sonha Hoje eu tô no palco, amanhã em Noronha Trinta pra um, a apelação do ano chegou Sei que eu tô na moda, mas me fala aonde que eu não tô Sua gata me segue em todo lugar que eu vou O dinheiro me dá possibilidade Ó pra mim, porque eu tô na moda Eu te levo pra dar um giro sobre as quatro rodas Vroom vroom, bebê o G, isso te incomoda O dinheiro me dá possibilidade Eu tenho uma chave, que você tá aqui A 30 só fumo temaki Meu refrão é tipo da Alicia Keys A guerra vai, mas deixa-se case A guerra vai, mas deixa-se case A guerra vai, mas deixa-se case